Pessoal, como saber qual é a roda que está fazendo zoada no rolamento? Primeiro vocês vão deixar essa aqui no chão Deixar uma delas no chão A outra você coloca o macaco que levanta, tá? Aí a gente vai lá no carro Funciona Coloca uma quinta marcha E solta a embeagem Olha a zoada que está fazendo Beleza? Seguido aqui pisa na embeagem, tira de marcha Apaga o carro E está aí Agora vocês podem vir aqui Vocês abaixam e colocam na outra roda Coloca na outra roda Levanta Aí levantou, vai lá agora e faz o mesmo processo Funciona Coloca a quinta Aí ó, vocês veem que não zoou Não está zoando Beleza? Então, o rolamento que está zoando é essa roda aqui Valeu E aí